Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do Linux Mint 21.2 com interface gráfica Cinnamon em Dual Boot com Windows 11, que já está instalado aqui no meu PC, que é um dragão chinês e tem 8 GB de memória DDR4, um SSD da X-Ray Disk de 128 GB, uma placa de vídeo AMD Radeon e uma placa-mãe Machinist, que é uma placa-mãe aí chinesa. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir essa instalação do Linux Mint 21.2 em Dual Boot com Windows 11, vamos lá. E aqui eu estou no Windows 11, olha ele aqui, deixa eu ver aqui as configurações dele, e aqui está o processador que eu falei, é um E5 2620 V3, 8 GB de memória, então aqui é esse é o PC. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu não preciso fazer nada, o Linux Mint ele já vai detectar lá o Windows 11 e já vai fazer ali o Dual Boot, então eu vou reiniciar aqui o PC e vou bootar a partir do pendrive, vou reiniciar ele aqui ó, então agora eu botei aqui a partir do meu pendrive, se você não sabe fazer o pendrive bootável, vou deixar no card acima, dois vídeos que eu fiz de como fazer esse pendrive bootável, e na descrição abaixo eu vou deixar o link para o download da versão final do Linux Mint 21.2. Então aqui eu vou selecionar aqui ó, Linux Mint 21.2 Cinnamon 64 bits, e vou dar um Enter, e aí ele vai me aparecer essa opção aqui, para eu fazer a instalação, para eu subir o Live CD, aqui em modo de compatibilidade, esse outro aqui é a instalação via OEM, eu vou deixar no card acima o vídeo que eu fiz, de como fazer essa instalação OEM, e eu vou nessa primeira opção e vou dar um Enter. Então ele agora acabou de subir aqui o Live CD, aqui no nosso Linux Mint, ó, vocês podem ver aqui, essa interface gráfica é a Cinnamon, e você tem aqui a opção Install Linux Mint, vamos clicar duas vezes aqui, nesse CDzinho aqui, e aí ele vai te dar essa tela aqui, normal de instalação, aí você vai selecionar aqui ó, Português Brasil, clica em Continuar, aqui está normal né, Português Brasil, Português Brasil, se você tiver um teclado ABNT2 com cedilha, é só apertar aí a tecla, se sair cedilha, é porque o seu teclado está correto, se não tiver, aí você vai ter que selecionar um teclado aqui, conforme é o que você tem aí, geralmente é o inglês né, aquele que não tem o cedilha, aí então você vai selecionar, e aí você vai clicar em Continuar, aqui eu recomendo fazer a instalação dos codecs multimídia, só selecionar ele ali e Continuar, aqui ele mostrou para mim que tem uma partição aqui que está montada, que seria o SDB né, que é o meu pendrive, está pedindo para desmontar, eu vou desmontar, já subiu o sistema aqui né, então vou dar um sim ali ó, ele já desmontou para mim o meu pendrive, e agora ele vai me dar essa tela aqui, que é o dos discos, então você tem aqui ó, instalar Linux Mint lado a lado com Windows, então ele já detectou que eu tenho um Windows aqui, e ele vai fazer essa instalação lado a lado, se você quiser, você pode fazer a instalação apenas do Linux Mint aqui, e nessa opção você vai apagar o seu Windows tá bom, e tem aqui a opção avançada, que eu vou clicar nela para mostrar uma coisa aqui para vocês, você vai ter aqui ó, o meu pendrive, no caso aqui, vai ter alguns espaços aqui ó, o meu Windows aqui ó, já instalado, e olha só, espaço livre, eu vou só mostrar uma coisa aqui, que um inscrito pediu ali, quais são os sistemas de arquivos permitidos para fazer a instalação, aí você só vai conseguir se você tiver aqui nesse modo aqui, tá bom, você tem aqui sistemas de arquivos, EXT4, EXT3, EXT2, BTRFS, JFS, JFS, XFS, FAT16, FAT32, SWAP, tá, e mais alguns outros aqui, então esses aqui são os sistemas de arquivos, se você preferir, instalar de uma forma, no caso aqui, avançada, que aí, eu vou ver se eu tenho um vídeo aqui mostrando, eu vou deixar no card acima, tá bom, então nós vamos voltar aqui, e agora aqui ó, para quem está iniciando aqui no mundo Linux, tudo, então vou deixar essa parte aqui ticada, e vou fazer a instalação do Linux Mint, ao lado do meu Windows, e vou clicar em continuar, e olha só, ele vai me dar essa tela aqui, você vai aparecer o seu HD, SSD, o que você tiver aí no seu PC, tá vendo, tá aqui ó, 128 GB, X-Ray Disk, e aí aqui, você consegue fazer o seguinte ó, tá vendo, consegue ir para a esquerda e para a direita, e você vai dizendo aqui ó, quanto que você quer deixar para o seu Windows, e quanto que você quer deixar para o seu Linux, então aqui eu vou deixar 80 GB aqui, para o meu Windows, no caso né, você está migrando ainda para o Linux, quer experimentar ele instalado no SSD, no HD, então você deixa aqui ó, menos da metade aqui, para o Linux, aí depois você, se você quiser, você remove o seu Windows já de vez, então aqui eu vou clicar em instalar, aqui ele está falando que vai gravar as mudanças no disco, é só clicar aqui em continuar, que ele dá esse aviso aí, que depois não tem como voltar, tá bom, aqui é escrever as mudanças, vou clicar em continuar, e aí agora é normal aqui da instalação do Linux Mint, vai perguntar aqui o seu estado, o meu caso aqui é São Paulo, então vou continuar, se o seu for diferente, você coloca o seu estado, aqui eu vou colocar o meu nome, Rogério Sampaio, aqui eu vou colocar aqui, PC Dragão, aqui o meu nome do usuário, Rogério, a senha, vou colocar uma senha aqui para esse usuário, vou repetir a mesma senha, para confirmar, e aqui eu posso, como eu mostrei lá no outro, no Mate, eu posso selecionar automaticamente, e se eu selecionar a criptografia, olha, ele não deixa eu selecionar, sem solicitar a senha, então aqui no caso, eu vou clicar aqui em iniciar automaticamente, mas nesse caso aqui, vamos solicitar a senha, e criptografar a pasta pessoal, só para vocês verem aí como que é, vou clicar aqui em continuar, e agora aqui, é só guardar aqui o término da instalação, daqui a pouco eu volto, para a gente continuar, instalação concluída, só clicar aqui em reiniciar o agora, que você vai reiniciar o seu PC, no meu caso, ou se você estiver instalando ainda um notebook, você vai reiniciar o seu notebook, então só clicar aqui, e agora ele te dá aquela mensagem, qualquer Linux, se você estiver instalando do CD, DVD ou pendrive, remover eles, e aí pressionar enter, e agora aqui no boot, ele te dá aqui, Linux Mint 21.2 Cinnamon, e aqui embaixo, ele te dá a opção aqui do Windows, no caso aqui do Windows 11, eu vou clicar nessa opção aqui, para mostrar que está funcionando aqui, o nosso Windows 11, olha só ele lá carregando já, e aqui está, o nosso Windows 11 subiu, olha só, para mim aqui está pedindo o login, eu vou clicar aqui em reiniciar, para iniciar no Linux Mint, e agora a primeira opção, vou dar um enter, e aí ó, está, iniciou aqui no nosso Linux Mint, vou clicar aqui ó, vou dar um enter, coloquei a senha, e aqui ele iniciou, já está dando bem-vindo, aquela mesma tela lá, que ele mostra, né, depois que você faz a instalação, Linux Mint 21.2, Cinamon, 64 bits, você tem aqui os primeiros passos, os timeshift, os drivers, tem documentos, tem um monte de coisa aqui, ó, aqui eu vou fechar, aí você tem aqui, o meu pendrive, que está plugado aqui, ele já montou, você vai ter aqui, o, a interface gráfica, não mudou nada, da versão beta lá, que já, já tinha, só teve as correções só, mas visualmente aqui, é a mesma coisa, você tem aqui ó, então, as configurações, deixa eu ver aqui, ó, gerenciador de drivers, dá uma olhada nele aqui, ó, nenhum driver necessário, ele não encontrou nenhum driver aqui, para este hardware, você tem aqui, deixa eu ver, gerenciador, ó, monitor do sistema, você vai ter aqui, todas as CPUs aqui, ó, que ele está utilizando, você tem aqui, memória, ele está consumindo um gig sem, tá, de 8 gigas, tem a swap, aqui a visualização dos arquivos, ó, ele fez em, em ext4, tá, fez um barra boot EFI, porque a BIOS é o EFI, então, é isso aqui, o name, menos A, você vai ver aqui, o kernel aqui, do Ubuntu, 5.15, mas você também pode fazer a instalação lá, do kernel 5.19, aqui, são as pastas, ó, as pastas aqui, documentos, downloads, tudo que você precisa, para utilizar, como eu já tinha mostrado, a internet aqui, é o Firefox, cadê o Firefox, é o navegador Firefox, transmission, é tudo isso daí, administração, preferências, deixa eu ver aqui, preferências, tela aqui de preferências, monitor, ó, monitor aqui, ele encontrou o meu monitor, aqui, você tem aqui, ah, as atualizações, tudo, coisa que eu já mostrei, vou deixar no card aí, acima, que é não, tá, vou deixar no card aí, acima, e aqui, eu vou desligar aqui, o PC. Então, pessoal, era isso aí, que eu queria mostrar, para vocês, a instalação do Linux Mint 21.2, em dual boot aqui, com o Windows 11, vocês viram ali, que não é difícil, é só você, fazer a instalação, ele já vai, detectar ali, o seu Windows 11, e você vai, fazer a instalação, ali, lado a lado, agora, se você tiver, mais avançado, aí você pode fazer a instalação, também, na opção, ali, avançado, então, é isso, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.